Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez E não temo em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que nem eu tenho jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor Que que me queira ver Chega pra cá, vinte e o forró Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo E ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você E ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Queira bem Queira bem Valeu meu parceiro, vinte e o Tiago Aquino